Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dividir mais uma receitinha com vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar É um chazinho, gente, com hortelã, que é o chamate com hortelã, né? Que vai ajudar a acelerar o seu metabolismo e vai ajudar a desinchar Antes de ir pro vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, dá um joinha pra ajudar na divulgação do vídeo que isso é muito importante Aproveita, vai lá no meu Instagram que eu vou deixar contadinho aqui na tela pra vocês Que lá eu divido a minha alimentação, um pouco do meu dia a dia com vocês, dou várias dicas por lá também E deixo sempre salvo nos destaques, como vocês estão vendo aqui do lado Então vai lá me seguir, se chama arroba rosiane4548 Se você não tem Instagram, tem a página no Facebook, que é Rosiane Oliveira Aproveita, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo com sua amiga, tá? Porque você ajuda sua amiga e ajuda o canal a crescer também com essas dicas maravilhosas que eu dou aqui Pra gente fazer, gente, essa receitinha que é muito rápida e fácil A gente vai precisar de duas colheres de sopa do chá mate Como vocês podem ver, é super baratinho Custa R$5,30 Então se você quiser comprar o chá mate pronto também, pode comprar Mas eu prefiro esse aqui, ó Já coloquei aqui, ó, duas colheres Tô aqui com os aminhos, né? Umas folhinhas da folha de hortelã Hortelã, gente, é muito bom mesmo pra desinchar E o chá mate ajuda a acelerar o metabolismo Vamos precisar de um recipiente pra gente colocar, né? O chá E um litro de água quente Que tá acabando de ferver ali E já vou trazer aqui pra mostrar pra vocês Eu vou colocar aqui, ó As duas colheres, gente, são duas colheres de sopa Do chá mate Aí eu tô usando esse bule meu Que ele é maravilhoso Que tem essa peneirinha aqui, ó E vamos colocar aqui o chá Agora vamos colocar um litro de água quente aqui Eu deixei ferver Coloquei um litro de água Vou tampar E vou deixar aqui, gente, por 10 minutos Depois desses 10 minutos Eu vou bater o chá mate com as folhas de hortelã Gente, agora a gente vai bater Aqui, ó Tá o chá, ó Já tirei o sachezinho dele, ó Aquele sachê aqui A gente coloca o chá, né? Vou colocar aqui Como vocês podem ver, gente A gente ainda está quente Prontinho E agora eu venho com as folhinhas de hortelã E vou colocar aqui Vou colocar aqui umas gotinhas de estévia Se você não quiser colocar também Não precisa colocar Isso é preferencial Coloquei aqui umas 5 gotinhas E agora vamos bater E prontinho, gente Fica muito gostoso e refrescante Já vou colocar até na xícara aqui Pra vocês verem como é que fica E aqui está o chá Prontinho Como vocês podem ver, gente Você bate bastante Pra triturar bem as folhas Você não vacuar esse chá, gente E eu indico muito pra vocês Colocar na geladeira Pra ficar geladinho Que aí você toma durante o dia Você pode tomar aí Um litro por dia Tranquilo Você pode tomar o que? No seu café da manhã Com pãozinho integral Você pode tomar no cafezinho da tarde Com aquela torradinha médica e tosca Que é uma delícia Com 4 biscoitinhos de água e sal Como você preferir Então você toma aí durante o dia Pode tomar aí durante uma semana 15 dias O tempo que você quiser Fazendo atividade física Alimentação saudável Com uma semana Você já vai ver uma diferença Muito grande Que você vai se sentir desinchada Então vai se sentir Que você está conseguindo Emagrecer É claro, né? Sempre alinhando atividade física E alimentação saudável Que é o mais importante Eu espero demais Que vocês tenham gostado Dessa dica Fica um chazinho Muito gostoso Muito refrescante E no tempo frio Se você quiser tomar ele morno Você pode tomar também Tranquilo Se você gostou, gente Clica no gostei Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Se ficou com alguma dúvida ainda É só comentar aqui embaixo Nos comentários Que eu vou te responder E aproveita Vai lá nas minhas redes sociais Me seguir também E compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Tá bom? Comenta Curte E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa dica maravilhosa aí E é isso, gente Fica com Deus Obrigada por me assistir E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto